E aí, rapaziada do canal, bom dia pra todo mundo aí, ó, nessa terça-feira, 5 de março de 2024, às 10 e pouca da manhã, tamo junto aí, ó, atendendo ao pedido da rapaziada do canal, mostra o filhotinho branco pra nós, vou mostrar agora o filhotinho aqui, ó, filhotinho filha que é branco, né, ligudão, tá aqui, vou mostrar agora pra rapaziada do canal, bom dia pra todo mundo, aí ela aí, ó, bem arisco, bem arisquinho, o pai dele tava aqui junto com ele há poucos minutos tratando dele, tá vendo? Graças a Deus é bicudo, não gosto de pão de biquinho, a biquinha que eu tava com ela aqui em casa, eu já passei ela pra frente, troquei em outro pão, entendeu? Tá aí o filhotinho aí, ó, ó, como é que o bicharisco, ó, aí, bonitão, né, filhotão, filhotão, bonitão, ó, Renatão de Sarzeira, hein, mostrando o filhote branco, filhotinho branco aí pelo rabinho dele ali, eu acho que daqui uma semana começa a subir pros puleiros acima aí, tá? Você já tá nesse daqui já, ó, já, já, tão vendo? Já já tá subindo aí, ó, agora eu vou tá mostrando o pai dele, vamos lá agora ver o pai dele, ó, ó, o papai aí, ó, no meio dos pombos aí, ó, ó, o papai aí do filhote aí, ó, o biquidão, olha aí, esse aí é o pai do filhote, tá vendo? A brancaiária, a brancaiária, o pai do filhote, o Renatão mostrou o filhote, agora tá mostrando o pai dele aí, ó, o marigudão, esse é o paizão do filhotão, e ainda tá tratando de filhote, ainda tá, gente? Renatão, na terça-feira, 5 de março de 2024, às 10 e pouca da manhã, atendendo um chamado da rapaziada do canal, aí os pombos novos que chegou pra mim ontem aí, ó, ó, a narina branquinha, sem nenhuma córnea em volta do olho, com as pelanca vermelha, tá vendo? Ó o outro aqui, ó, 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 eu gosto de pomba é assim, ó, tá vendo? Olha aí, ó essa de baixo aqui, novinha aqui, ó, tá na muda de pena, bonitona, né? Olha o machão Esse aqui é macho, ó Anilha branca Olha aí que macho bonito Trem de doido Vira aí Feminha de duas anilhas Feminha de duas anilhas Ó Chique no último Chique no último, né? Estão vendo aí, né, rapaziada? A pombada agora em geral Todo mundo aí até brigando Por causa de lugar Barradão lá, escama O escama Um barrado bonito Tá vendo? Outro barradão bonito ali, ó Olha aí Outro barradão bonito Outro barradão macho bonito também, ó Olha aí, trem de doido Chique no último Barrado 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 Fêmea Barrada Vira aí Vira aí Já tem casal encasalado aqui, ó Olha que casal top Um barrado com escama Olha aí Então parece que estão até querendo fazer ninho ali Tem umas penas ali já, ó Só que não é época de choca Como é que vai fazer? Não tem como Esse macotadinho aqui, gente, ó Esse pombinho aqui é do meu menino Do meu menino aqui de casa Esse pomba aqui eu peguei da mão de Isaías Deve ter uns quatro meses atrás Aí eu vou aqui em casa Se eu soltar ele Vai com lugar aí Fica aí uns dois dias Por volta de novo Ah, eu tô deixando ele preso Porque junto com os pombos A bronzinha aí na muda de pena feia Top de linha Top de linha Virei Então é isso aí Mostrei pra rapaziada Ele tava querendo ver o filhotinho Bem de pertinho Filhote, filho do branco, narigudo Tá vendo aí, ó É isso aí, ó Filho do narigudão, ó A mãe, eu passei pra frente É biquinha Aí esse daí saiu meio puxando Um tiquinho só Mas não é biquinho, não A fêmea que era pra sair biquinha Tá vendo? Isso aí, ó Então é isso aí, galera Vou finalizando o vídeo aí, ó É isso aí, rapaziada Renatão aí na terça-feira Cinco Cinco de março de 2024 Às dez e pouco da manhã Mostrou o filhotinho dos pombos Ainda mostrou um bocado de branco aí, ó E é isso aí Um abraço pra todo mundo E mais tarde tem mais vídeo aí Eu vou estar fazendo o tratamento dos pombos Um abraço, galera Um abraço, galera Um abraço, galera